Música 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 O que é isso? 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 Cara! O que sou eu? O que é isso? Eu emprimei a qual do casal pra gente dreita A conflito Esses charmeres.... Para fazer alguns cái... Eles estavam bussando-os fora por um dozen. Mas quem foi eu para julgar o procedimento de polícia e o uso de justificável de força? Vá, vá, vá! Ah, não! O que é isso? 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 Obrigado.